Transcrição e Legendas Pedro Negri Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. A Brigada Militar apreendeu um revólver calibre .22 quando os suspeitos já assaltaram um idoso em uma propriedade rural em Sentinel do Sul, na tarde da segunda-feira, 16 de abril. Além do revólver, duas motos, uma com numeração raspada foram encontradas. Em depoimento à nossa reportagem, a vítima contou como foram os fatos. Estava arrumando a cocheira, aí chegou um elemento com um revólver .38, baixinho, vordo. Me calçou, me levou para dentro da minha casa, entrou mais três. Aí eu não tinha dinheiro, me roubaram R$ 8,00 em um cartão do banco do Brasil do meu filho. Tive que dar a senha, aí eles foram embora, eles deram dois tiros em mim e eu quebrei uma cadeira neles. Eles beberam com uma olhada do lado esquerdo da cabeça. Os outros teus tinham saído para a rua, e esse ficou junto porque ele achou uma cartucheira 20 que eu tinha lá. E ele queria poder essa arma, mas eu tinha vendido a arma. E aí eu fiquei com uma cartucheira de recordação, e eles queriam a arma. Aí ele ficou para mim, para ter matos e não me der a arma. Aí quando ele sacou, eu cadeirei ele, quebrei uma cadeira. Ele deu dois tiros, o beliante estava lá, as balas dentro da casa, e o terceiro me engasgou, com um cano longo, cromado. Não senti tanto desespero, porque eu criei em Deus, e eu olhei o tempo todo. Música Música